Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Gostaria de saber quantos não estavam aqui o ano passado na nossa campanha de Natal. Levanta a mão só para eu saber quantos não estavam. Olha, bastante gente que chegaram na hora boa. Chegaram na hora boa. Quem é veterano de campanha? Levanta a mão. Amém, amém. Então essa é a maneira como nós escolhemos celebrar o Natal. Nós escolhemos celebrar o Natal não como uma grande festa para nós, mas celebrar o Natal como uma festa que podemos repartir com o maior número de pessoas que a gente conseguir. E esses são os nossos desafios. Essas são as organizações que compõem a Rede Bado Solidária e que durante todo o ano recebem a nossa contribuição voluntária através de trabalho voluntário, de doações, enfim, e o nosso comprometimento. É a nossa forma organizada de tentar servir. Mas evidentemente que o serviço da comunidade, ele é muito mais abrangente do que aquilo que nós fazemos com a Rede Bado Solidária. A campanha não é um tempo de servir. A campanha é um tempo de celebração do serviço. É quando nós chegamos do serviço, celebramos o privilégio de servir e nós nos comprometemos ou renovamos o nosso compromisso como comunidade em servir. A campanha de Natal é um dos momentos mais caros ao meu coração. É um momento de alegria e de constrangimento diante de Deus. E é muito especial para mim, para a minha experiência cristã, para a minha peregrinação espiritual, porque, como sabemos, há muitas manifestações e expressões do Evangelho entre nós. Há muitas comunidades cristãs e cada uma delas tem a sua vocação, cada uma dessas comunidades expressa uma forma de perceber e de encarnar o Evangelho. Há comunidades que são engajadas e comprometidas com as missões transculturais, outras comunidades engajadas e comprometidas com a adoração e louvor, outras comunidades engajadas e comprometidas com a evangelização pessoal, outras com a educação, enfim. Há muitas ênfases no Evangelho de Jesus e nós não podemos vivê-las todas. Nós não podemos viver todas as dimensões do Evangelho, muito embora nós tenhamos esse interesse e até mesmo esse desejo. Mas a maneira como, ao longo dos anos, o Espírito de Deus foi nos conduzindo como comunidade numa experiência do Evangelho, foi nessa direção do amor ao próximo, na direção da diaconia, do serviço. Se eu tivesse que dizer a alguém qual é a síntese da experiência cristã, eu diria a síntese da experiência cristã é ser inundado pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus e tão inundado desse amor que esse amor transborda. se não é uma realidade plena para nós, é uma consciência, um desejo, e um desejo tão intenso que chega a ser para nós uma súplica. Não somente a súplica para sermos agentes de transbordamento do amor de Deus, mas uma súplica que o próprio amor de Deus venha a encher os nossos corações. Muitos de nós, se não a maioria de nós, se não todos nós, a totalidade dos que estamos aqui, nós ainda não experimentamos o amor de Deus em plenitude. Nós ainda não sabemos o que é aquela expressão da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso quando ele diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. e ele está dizendo isso porque ele acabou de dizer que ele ora e ele pede a Deus que todos possam ter esta experiência com o amor pleno de Deus. Em toda altura, toda profundidade, toda largura e toda extensão, todo cumprimento, isto é, em todas as dimensões e direções nós sermos cheios do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que ser cheio do amor de Deus é ser cheio da própria plenitude de Deus, porque Deus é amor. E quando ele fala assim, ele já logo imagina que no nosso coração surgirá uma dúvida, mas será que é possível experimentar o amor de Deus em sua plenitude? Então ele diz assim, é por isso que nós nos entregamos a um Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse muito mais, esse fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos é nos vencer com o seu amor. Por isso essa é sempre a nossa primeira súplica, que nós sejamos inundados pelo amor de Deus. Eu, pessoalmente, eu não sei dizer quanto do amor de Deus já existe em mim e quanto da minha vida e quantas dimensões de mim já foram encharcadas pelo amor de Deus. Também não faço a menor ideia, muito menos, de quanto eu consigo transbordar do amor de Deus para o meu próximo, o meu semelhante. Mas uma coisa eu sei, o evangelho que me alcançou, o evangelho ao qual eu fui convertido, é esse evangelho de sermos redimidos pelo amor de Deus em Cristo Jesus revelado, de sermos transformados em uma comunidade, em uma só família, debaixo do Pai que é nosso e nos vermos como irmãos, de tal maneira que essa experiência comum com o amor de Deus transborde de nós para os outros. No meu coração e na minha experiência cristã, todo o restante é decorrência ou é perfumaria. Ou nós temos uma experiência de amor com Deus, de amor de Deus e esse amor transborda de nós ou o evangelho ainda não nos alcançou. Por isso é que esse momento da nossa campanha reflete o evangelho em que nós cremos e o evangelho como ele ganhou concreção e densidade no meio de nós. Esse é um momento muito especial e nós, nesse ano, estamos aí com esse desafio do sinal de mais. Mais. Mais sinal do reino. E nos dedicamos a considerar quais são os sinais do reino ou o que mais, ou o que de mais nós precisamos ou desejamos, quais são essas dimensões de mais. E escolhemos as palavras. Mais. E a primeira palavra foi generosidade. Mais generosidade. Generosidade é uma das minhas palavras prediletas. Generosidade é uma das minhas palavras prediletas porque generosidade vai além de justiça. Além de justiça. Quando nós pensamos nas boas obras, nós pensamos em agir com bondade e nesta ação com bondade, fazer o bem a alguém, isto traz para nós uma conotação de que nós somos bons para aqueles a quem servimos. E isso traz para nós uma conotação de que praticar boas obras é uma expressão da nossa virtude. Como se dissessemos, olha, veja como eu sou bom, eu faço coisas boas. Mas na Bíblia Sagrada, desde o Torá de Moisés, da lei de Moisés e os profetas, as boas obras não são vistas e não são identificadas com virtudes de quem as pratica. Porque as boas obras são chamadas na Bíblia Sagrada, especialmente na Bíblia Hebraica, de justiça. Boa obra é tzedakah, é prática da justiça. Aquele que pratica boa obra no Velho Testamento, de acordo com a linguagem dos profetas e da Torá, aquele que pratica as boas obras é o sadique. Aquele que pratica tzedakah. É aquele que faz o que é justo, o que deve ser feito. A justiça seria dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que lhe é de direito. Não é que eu faço o bem a quem precisa porque eu sou bom. Não, eu faço o bem a quem precisa porque é justo, é de direito. E aquele que recebe o meu ato de bondade não é um pobre coitado. Ele é alguém digno. O que me diz que não é justo, não é correto, não é admissível que alguém esteja em condição de indignidade, de necessidade, de privação. Por isso é que eu vou ao seu encontro, dou a ele o que é de direito. Isso não tem virtude alguma em mim. Primeiro porque a lei me manda. Primeiro porque a vontade de Deus assim me ordena. Primeiro porque Deus quer que seja feito. Independentemente do meu coração, independentemente do meu desejo, independentemente da minha virtude, independentemente da minha vontade. Deus quer que eu dê ao outro aquilo que lhe é de direito. E a compreensão dos estudiosos da Torá diz assim que por que é justo dar àquele que passa uma necessidade, aquilo que lhe é de direito. É porque todos nós somos irmãos e somos filhos de um só. Por isso é que Deus faz o homem a partir de um homem só. Ele faz toda a humanidade a partir de um homem só. De tal maneira que todos nós nos vejamos como um só. Então fazer ao outro é fazer para mim. Fazer ao outro é fazer em reconhecimento ao fato de que ele é o meu igual. O Talmud, que é o comentário rabínico da lei de Moisés, vai dizer que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Porque a humanidade é um só. É isso que faz Santo Agostinho orar a Deus, dizendo, ó Deus, tu que cuidas de todos como se fossem um e de um como se fossem todos. É esse princípio da unidade. E quando nós nos vemos como iguais, aí sim nós nos percebemos que nenhum de nós pode estar em privação, em uma condição de indignidade. E portanto ir na direção do outro para ajudá-lo é um ato de justiça e não de virtude. É um ato de justiça. É sedacá. E é o sadique quem pratica isso. Mas generosidade vai além da justiça. Por isso eu gosto de generosidade. Generosidade vai além de solidariedade. Solidariedade é participar, na expressão latina, é participar insólido. É participar do todo. É participar daquilo que compõe uma unidade. Por exemplo, e os juristas aí me corrijam e me ajudem depois, não agora, se necessário. É isso que quer dizer assim que somos devedores solidários. Quando eu sou devedor solidário com você de alguma dívida, não importa se nós a contraímos coletivamente. Mas eu individualmente sou responsável pelo todo. Sou responsável insólido. Eu sou solidário naquilo. Por isso é que a solidariedade é uma ação que me interessa. Quando eu percebo que fazer o bem a você é uma forma de fazer o bem a mim, quando eu percebo que fazer o bem a você e cuidar de você é uma forma que eu tenho de cuidar de mim, porque nós somos parte uns dos outros e nós estamos participando do mesmo sólido, digamos assim, da mesma unidade, eu cuido de você, cuido de mim. Eu deixo com que haja escassez para você, eu estou contribuindo para chegar o dia em que haverá escassez para mim. Esta solidariedade que temos no cuidado, por exemplo, do planeta é uma coisa importante. Por quê? Porque eu digo assim, vai faltar água. E vai faltar água é para todo mundo. Então vamos todos nós juntos, vamos agir de maneira solidária. uns para com os outros de tal maneira que não falte água para ninguém. Vamos construir uma sociedade onde haja segurança para todos, porque se faltar segurança para você, vai acabar faltando segurança para mim. Então quando eu ajo de maneira solidária, eu ajo de maneira também interessada. Eu tenho interesse em construir uma sociedade solidária. Eu tenho interesse em construir consciências solidárias, porque eu me preocupo com você e enquanto me preocupo com você, eu vou gerando em você o compromisso e a consciência de preocupar-se comigo. Eu me preocupo com o meu mundo, eu me preocupo com a minha sociedade, eu me preocupo com a minha cidade, eu me preocupo com o meu prédio, eu recolho o lixo do chão do meu prédio na esperança de que você também o faça, porque todos nós somos solidários no cuidado do nosso patrimônio, que nos é comum. Então na solidariedade está presente o interesse pessoal. Por isso é que eu gosto de generosidade. Generosidade. Generosidade é esta expressão que transcende a justiça e que transcende a solidariedade. Portanto não é sempre que eu agindo em direção ao meu próximo, estou sendo generoso. Eu posso apenas estar sendo justo. Não é sempre que eu agindo em direção ao meu próximo e em favor do meu próximo, não é sempre que eu estou sendo generoso, eu posso apenas estar sendo solidário. Quando é então que nós agimos com generosidade? Quando é que o nosso ato é mais do que prática de justiça e é mais do que ação de solidariedade? Eu penso que há um texto da Bíblia Sagrada que pode nos ajudar a responder. E eu chamo você para ler comigo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. A partir do versículo 1, ele diz assim, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu e no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência ao santo. Eu sublinharia algumas palavras ainda. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu. A graça que Deus concedeu. E eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência ao santo. Esse talvez seja o primeiro critério que eu utilizaria para identificar uma ação generosa. A ação generosa é aquela praticada por alguém que se considera privilegiado em poder praticá-la. Graça. Agora, imagine você que já estudou a Bíblia e que conhece os conceitos do Evangelho. Qual é a primeira definição de graça que vem à sua mente? Graça é... Favor e merecido. Agora, imagine o seguinte. Que você vai estender um pedaço de pão a um homem faminto. E que você vai cuidar de uma pessoa pobre. E no ato seu de dar este pão à pessoa pobre, quando você está entregando o pão, um anjo para do seu lado e fala... Oh, você sabe que você não merecia esse privilégio, né? De dar um pão ao pobre. Aí você fala assim... Como assim, privilégio? Eu estou fazendo um ato de justiça. Você fala... Não, você não está fazendo um ato de justiça. Não, é verdade, anjo. Você tem razão. Eu estou apenas sendo solidário para com ele. Porque quem sabe amanhã eu esteja no lugar dele. Alguém vai dar um pão para mim também. Fala... Não, não. Você não está praticando um ato de solidariedade. Você está recebendo, está tendo a oportunidade. É uma oportunidade, é uma graça que Deus está concedendo a você poder entregar esse pão a esse pobre. Você não merecia. Você não merecia. Eu fico a me perguntar o que é que eu não merecia. Eu não merecia dar? Ou talvez eu não merecia sequer ter o pão para dar? Eu acho que passa por aí. Por que é que eu tenho pão para dar e ele não tem pão? E ele precisa que eu dê a ele? Eu sou melhor que ele? Eu sou mais inteligente que ele? Eu sou mais esperto que ele? Eu tenho sangue azul, ele não tem? É o que? O meu sobrenome? Por que? É como se o anjo dissesse assim para mim. Ed, você está consciente que esse pão que você tem na mão e que agora você reparte? Deus deu a você, né? Eu digo assim, estou... Na verdade, você está consciente que esse pão que você tem nas mãos, Deus deu para todo mundo, não é? Eu digo, sim, eu estou. E você está consciente que por alguma razão, algumas pessoas não conseguiram pegar o pão que Deus deu e outras conseguiram? E que você é um privilegiado porque você conseguiu pegar o pão, ou porque o pão chegou até você, e que você não tem mérito nisso. A graça de Deus acaba com a nossa cultura de mérito, não é? A graça de Deus vai dizer para nós que tudo quanto nós temos e nós somos, nós o temos e somos porque das mãos de Deus recebemos. E talvez o anjo nos dissesse assim também, olha Ed, você sabe que esse dar é um ato divino e que Deus está dando a você o privilégio de participar daquilo que Ele faz o tempo todo. Porque Deus faz isso o tempo todo, Ele dá, Ele doa, Ele se dá, Ele se doa e todo aquele que dá de si mesmo e dá do que é seu, aquele que se doa e doa, está participando com Deus de algo que é próprio do caráter e da natureza e da essência de Deus. E que você está tendo esse privilégio, eu digo assim, agora eu entendi. Eu não estou fazendo isso porque a lei me obrigou, eu não estou fazendo isso porque eu sou sábio e inteligente de tal maneira em que eu vou agir de maneira solidária. Eu estou fazendo isso porque a graça de Deus me alcançou e fez de mim por alguma razão que eu não sei. O que eu sei é que não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, eu faço parte de um contingente de pessoas privilegiadas que tem para dar. Por isso é que Jesus diz, mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber, nós somos bem-aventurados. A nossa aventura, o nosso caminho, o nosso destino, a nossa passagem por essa estrada da existência foi boa para nós e foi ruim para um montão de gente. Por que foi boa para nós e ruim para um montão de gente, nós não sabemos. Mas se foi boa para nós, então que nos vejamos como agraciados e não há virtude alguma em ser agraciado. Nos vejamos como agraciados e percebamos o privilégio que nós temos, não apenas de participar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, mas de ter recebido dEle para que possamos ser cooperadores com Ele daquilo que Ele faz o tempo todo e sempre em todo lugar. Primeira expressão de uma ação de generosidade, a primeira expressão de uma ação de generosidade é que aquele que age de maneira generosa se considera privilegiado e compreende que a sua ação é uma graça que Deus lhe confede. A segunda expressão que eu sublinharia desse texto é quando o apóstolo Paulo diz assim, por iniciativa própria. Eu gosto dessa expressão aqui, por iniciativa própria. É o versículo de número 3. Por iniciativa própria. É uma ação automotivada, né? É uma ação automotivada. E eu acho isso muito belo no Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu leio essa expressão aqui, iniciativa própria, é uma ação automotivada, não é porque a lei mandou ou porque o bom senso diz que é melhor ser solidário ou porque a lei me mandou agir com justiça. Não, eu quero fazer isso. Quando eu leio essa expressão do Evangelho, eu lembro, por exemplo, de Ananias e Safira. Você conhece a história de Ananias e Safira que foram entregar os seus dízimos aos apóstolos. E entregaram um dízimo mentiroso. O que é mais interessante ali, naquela expressão do dízimo de Ananias e Safira, é que o apóstolo Pedro, quando vai confrontá-los pela sua oferta mentirosa, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim, Ananias, diga-me uma coisa. Esse dinheiro não era seu? Era seu, Ananias. Você poderia ter viajado para a Europa com esse dinheiro. Ô Ananias, esse dinheiro era seu. Você poderia ter trocado de carro, Ananias, com esse dinheiro. Você não precisava vir na igreja doar esse dinheiro. Você não precisava ter entregue em uma associação de assistência ou uma associação de solidariedade. Você não precisava. Era seu. Você tem liberdade para fazer com o que está na sua mão, o que você quiser. E eu não duvido que a liberdade, se não é o maior, é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. A liberdade. Concordo, sim, com o François Varrion, que vai dizer que a conversão é a devolução da liberdade às mãos de Deus. É quando Deus me deu liberdade para ser e viver, e eu digo assim, Senhor, eu estou devolvendo a minha liberdade às Tuas mãos. Eu estou rendendo a minha liberdade. Eu livremente devolvo a minha liberdade ao Senhor. E aí, quando eu estou entregando aquele pão, aquele homem faminto, o anjo do meu lado, de novo, fala assim, Ed, você vai deixar eu dar o pão para o cara, ou você vai... E fala, o que foi, anjo? Ele vai dizer assim, por que você está dando esse pão aí para esse cara? É porque a lei mandou, você não leu o Moisés? Aí o anjo vai dizer assim, não está bom. Aí eu falo, então é porque eu sou solidário, porque quem sabe, né, se hoje ele está passando pão, amanhã pode ser eu. O anjo diz assim, não, aí já é bom senso, não está bom. Fala, mas o que você quer que eu responda? O anjo vai dizer assim, só tem uma resposta que eu acho que é a correta. Eu digo qual? Eu estou dando porque eu quero dar. A lei não me obriga. Eu não estou agindo com interesse. Eu não estou semeando para colher. Eu não estou investindo para multiplicar. Eu não estou negociando para ter de volta. Eu não estou fazendo aplicação para ter retorno. Eu estou doando porque eu quero doar. É do meu coração. Isso faz parte de mim. É o que eu quero fazer. Você não está fazendo isso constrangido. Obrigado. Sentindo-se culpado. Você não está fazendo isso para aplacar a sua consciência, para dar conforto à sua consciência. Não, não, não estou fazendo nada disso. Eu estou fazendo porque eu quero. É uma doação automotivada. Eu quero. É por iniciativa minha. Mas Deus falou que você não quiser dar, você não precisa dar. Mas eu quero dar. Deixa eu dar esse pão para o pobre. Uma doação é generosa quando ela é uma doação livre, espontânea, voluntária e que nasce no nosso coração. Eu diria até que ela nasce no nosso coração quando o nosso coração é visitado e tocado ou ganha o discernimento e a revelação da graça de Deus. Quando a graça de Deus nos toca, a gente devolve a nossa liberdade para Deus, porque a gente encontra o verdadeiro caminho da liberdade. A terceira expressão que eu sublinharia nesse texto, ele diz aí que aqueles irmãos da Macedônia, eles doaram numa condição de severa tribulação e de extrema pobreza. extrema pobreza, severa tribulação e extrema pobreza. Meu Deus, como é isso? Aí eu entendi que a doação generosa é aquela doação que se ela não acontecesse, estaria plenamente justificada. Quando a minha situação também é uma situação de privação e de necessidade. É quando eu tenho tão pouco, eu tenho quase nada, ou quando a situação ao meu redor está me dizendo que o tempo da adversidade, da tribulação também vai me alcançar. É quando eu tenho assim, eu estou abrindo mão do que me falta, na verdade é isso. E aí quando eu vou entregar o pão ao pobre, vem o anjo. Ô Ed, Diz, fala anjo, você está sabendo aí como é que está a situação econômica do país? Eu estou ligado, eu estou sabendo. Você está sabendo que a tua empresa está fazendo cortes? Estou, estou sabendo também. Sabe que teu nome está na lista, né? Pô, anjo, anjo de mal a dor, né? Eu falo assim, não, estou sabendo, estou sabendo que o meu nome está na lista. Tu sabe que tu vai ficar desempregado, né? Ela fala assim, pô, anjo, que igreja é essa que tu vê, rapaz? O anjo está dizendo, ô Ed, você tem necessidades. Você não tem tanto assim para dar, não. O cerco está apertando, a tribulação vai chegar também em você. Aí você diz assim, não, anjo, na verdade já chegou. Nós estamos fazendo conta lá em casa e só vai diminuindo, diminuindo. Nós estamos apertando o cinto e os buraquinhos só vão, já não tem mais nem buraquinho para apertar cinto. Nós estamos lá numa situação complicadíssima. Aí o anjo diria assim, tu não achas assim, ô Ed, que se tu não desse esse pão aí para o pobre, que Deus ia entender a tua situação? Aí eu ia dizer assim para o anjo, anjo, eu acho, eu até acho, mas sabe uma coisa? É que eu quero dar esse pão para esse cara. E sabe o que eu acho? É que o fato de nessa tribulação toda e no meio dessa pobreza toda, eu ter pelo menos uma metade de um pão para eu transformar em um quarto de pão, dando metade para ele, ficando com a metade para mim e da minha metade, eu já me considero um privilegiado. Eu já considero que eu não merecia nem ter essa metade. Então, eu quero fazer isso. Então, a minha doação é generosa. Quando, se ela não existisse, a doação, eu estaria plenamente justificado. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, na tribulação e na extrema pobreza, eles doaram. Eu diria mais. Eu diria que eles aqui doaram. Eles doaram não somente tudo quanto podiam, mas até mais do que podiam. O que é doar mais do que podia? O que é doar mais do que você pode doar? Alguém sugere uma explicação do que é doar mais do que a gente pode doar? Eu conheço gente que faz festa para filho e não tem dinheiro para pagar a festa. Eu conheço gente que compra roupa e não tem dinheiro para pagar a roupa, que faz dívida para a festa, faz dívida para viajar de férias. Agora, você conhece gente que faz dívida para doar? Raro, né? Você pode me ajudar? Eu digo assim, eu não posso te ajudar, mas eu vou me endividar para te ajudar. Eu não sei se é isso, mas eu acho que é isso. Eles doaram mais do que eles podiam. Eles doaram do que começou a lhes fazer falta e eles doaram, inclusive, do que eles não tinham para dar. De alguma forma, eles arrumaram o que dar e deram. A doação é generosa quando ela é sacrificial. A doação é generosa quando ela vai além das nossas possibilidades ou daquilo que nós julgamos que são as nossas possibilidades. E por último, eu sublinharia essa expressão do apóstolo Paulo que antes de doarem do que possuíam, eles a si mesmos se doaram a Deus. aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que já disseram para você o seguinte, eu cuidei de alguém e eu não sei de onde me vieram forças para cuidar desse alguém. Conhece alguém aqui? Dias chegaram da minha caminhada e do meu serviço em que eu disse eu não tenho mais nada para dar eu já dei tudo o que eu tinha só que no dia seguinte eu estava lá doando e dando novamente e mais. Eu acho que é isso que quer dizer eles doaram tudo e doaram mais do que podiam. Eles foram insistentes e perseverantes em doar e se doar. Vamos para o último. Eles antes de doarem o que possuíam eles a si mesmos se doaram e se deram a Deus. A doação é generosa quando ela é uma doação resultado de uma abnegação ou de um desapego. Em que eu digo assim para o anjo o anjo vem ou é eu falo fala anjo os anjos de Deus eles têm essa essa responsabilidade sabia? eu acho que eles fazem isso. Eles dizem assim você não está sendo legalista não né Ed? Aí eu digo não anjo eu estou sendo não você não está sendo esperto né? Não eu não estou sendo não você não está coagido a doar não doando por culpa você não está sendo manipulado você não está se deixando levar pela emoção desse pessoal aí da campanha não né? Ele falou não anjo eu não estou não estou manipulado assim e vem cá tu não está doando também para fazer bonito aí tu sabe que a situação está complicada né? Eu digo estou ligado anjo eu estou sabendo minha situação está bem ruim mesmo estou ciente assim então por que tu vai doar rapaz? Sabe o que eu vou doar anjo? É porque eu já não sou meu eu não tenho nada eu já me dei para Deus então agora o que eu doar é lucro eu mesmo já não sou meu eu já me dei para Deus e eu não olho para as coisas que estão na minha mão como se fossem minhas elas só estão sob os meus cuidados então a doação é generosa quando ela é fruto desse desapego poucas coisas fazem a gente sofrer tanto quanto o espírito de posse por isso que os chineses tem um ditado muito interessante deve estar na bíblia em algum lugar o meu professor de teologia o doutor Werner Kachow ele disse que quando tem uma coisa legal está na bíblia mas esse é um ditado chinês aí ele diz assim se tu procurar um negócio na bíblia e não achar das duas uma ou não é legal que se fosse estava na bíblia ou tu não conhece a bíblia então eu acho que eu não conheço a bíblia suficiente para ter achado isso na bíblia mas os chineses dizem o seguinte que se você tem alguma coisa que você não pode perder não é você que tem a coisa é a coisa que tem você se você tem alguma coisa que você não pode perder então vamos até adaptar se você tem algo que você não pode dar não é você que tem a coisa é a coisa que tem você você é escravo dessa coisa portanto você ainda não é alguém que se entregou as mãos de Deus você está agarrado nessa coisa você depende dessa coisa não depende de Deus aí o anjo vem para mim e fala assim Ed, então só só para fechar eu falo fala anjo digo assim deixa eu ver se eu entendi aí eu digo fala anjo o que você entendeu eu entendi que esse seu ato aí de bondade isso aí que você vai dar esse pão para esse pobre isso aí é porque a graça de Deus alcançou você é isso eu digo é isso e a graça de Deus Deus devolveu você a consciência da liberdade é isso eu digo é isso e que você devolveu a sua liberdade para Deus não foi isso eu digo isso anjo eu devolvi minha liberdade para Deus e agora o seu coração é inclinado a fazer aquilo que você não é obrigado a fazer eu digo é isso mesmo e você está disposto a repartir tudo que você tem porque você depende de Deus e a sua vida está na mão de Deus e agora você descansa em Deus então você reparte eu digo é isso mesmo a gente falou então vai meu filho dê mais dê o pão todo porque os anjos eles se certificam de que nós estamos vivendo na graça de Deus e quando eles se certificam eles liberam a gente para vir e isso é bom para nós é bom para os outros e é para a glória de Deus a generosidade é assim é quando a gente dá e considera um privilégio ter para dar e poder dar a generosidade é isso é quando a gente dá e dá livremente espontaneamente voluntariamente a generosidade é isso é quando a gente dá e não se preocupa com o dia de amanhã se teremos ou não teremos a gente dá a generosidade é isso é quando a gente dá e dá inclusive mais do que a gente acha que pode dar e mais do que a gente acha que tem para dar e mesmo quando a gente já chegou no limite da doação a gente continua dando mais porque no fundo no fundo a generosidade é esse ato de quem a si mesmo já se deu a Deus e sabe que está sendo sustentado pela boa poderosa e amorosa mão de Deus o nosso pai eu penso que de fato nós precisamos de mais generosidade mais generosidade nós temos muita gente obedecendo lei nós temos muita gente fazendo investimento e semeando no reino de Deus nós temos muita gente que dá desculpas para não repartir nós temos muita gente que tem um sentimento de escassez tem uma mentalidade de falta e que se agarra ao pouquinho que tem e no fundo no fundo nós temos é muita gente que ainda não se deu a Deus por isso não tem para dar não sabe dar e não desfruta desse privilégio e dessa graça de dar mais generosidade que o Senhor nos visite nesse tempo de campanha soprando em os nossos corações a bem-aventurança da generosidade mais generosidade que assim seja para a glória de Deus amém vamos ficar em pé vamos cantar e vamos sair para uma vida generosa Deus nosso Pai te damos graças porque tudo que temos recebemos de ti te damos graças te damos graças por Jesus Cristo teu filho que generosamente se deu se deu ao Senhor se deu por nós se deu por inteiro e plena e absolutamente se deu naquela cruz por nós te damos graças por Jesus que livremente se deu te damos graças por Jesus que de livre vontade por iniciativa própria deu a sua vida por nós te damos graças por Jesus te damos graças por Jesus que nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber te damos graças pela lição da generosidade e suplicamos ao Senhor sopra essa tua graça no nosso coração pelo teu Espírito faz de nós sinais do teu reino e faz de nós homens e mulheres generosos generosos que refletem o teu coração e participam daquilo que tu és pedimos que o teu Espírito Santo produza essa obra em nós para a glória do teu nome em nome de Jesus amém 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 A CIDADE NO BRASIL